Como prevenir que os gorgulhos invadam a sua dispensa? Inspecionando os alimentos antes da compra. Aprenda a identificar os gorgulhos. A melhor maneira de evitar que eles entrem na sua casa é não comprar alimentos infestados com eles. Para tanto, você terá de identificar os insetos. Tanto os gorgulhos do arroz quanto os do trigo têm corpos divididos formados por cabeça, tórax e abdômen. As espécies variam de 3,2 a 4,8 milímetros de comprimento. Os gorgulhos do arroz têm uma cor opaca marrom avermelhada e podem voar. Eles costumam ser encontrados nos climas um pouco mais quentes e têm 4 pontos mais claros nos corpos. Os gorgulhos do trigo são de um marrom avermelhado brilhante e não conseguem voar. Costumam ser encontrados em climas um pouco mais frios. Compre os grãos a granel quando for possível. Quando você os adquire dessa maneira, pode inspecionar o alimento em si para ver se há uma infestação. O que reduz bastante as chances de que acabe comprando alguma coisa infestada. Os alimentos a serem comprados a granel incluem qualquer coisa que possa atrair os gorgulhos. Como farinhas, cereais, arroz, quinoa, massas, aveia, cevada, milho, trigo em grãos. Compre os alimentos em embalagens transparentes. Quando não puder adquirir esses itens a granel, procure por versões em embalagens transparentes para que ainda possa inspecionar o conteúdo. Muitos dos supermercados que não vendem o produto a granel terão pacotes já pesados dos alimentos armazenados em sacos ou potes transparentes. Use as mãos para movimentar o conteúdo do saco e ver se há gorgulhos ao comprar esses itens. Evite alimentos com a embalagem danificada. Inspecione o pacote antes de comprar grãos. Farinhas ou outros itens secos. Caso precise comprá-los já embalados. Veja se há buracos, perfurações ou outros sinais de danos que possam indicar uma infestação. Mantendo os gorgulhos afastados da dispensa. Sele os possíveis pontos de entrada para sua casa e dispensa. Os gorgulhos costumam entrar na casa por meio da comida contaminada. Mas também podem se infiltrar através de pontos de acesso se já tiverem infestado a área. Procure pelos seguintes problemas e conserte-os. Vedação desgastada ao redor das portas e das janelas. Áreas sem calafetagem ao redor de portas e janelas. Telas rasgadas nas portas. Saídas de ventilação e janelas. Rachaduras e aberturas na dispensa. Que podem ser fechadas com calafetagem. Mate os gorgulhos que possam estar nos grãos. Ainda que você compre a granel. É possível que alimentos contaminados entrem na sua casa. Por sorte. Você pode prevenir uma infestação matando os gorgulhos antes que os ovos eclodam ou que as fêmeas. Ponham ovos. Isso pode ser feito de duas maneiras. Aquecimento. É mais adequado para os grãos inteiros. De arroz. Por exemplo. Mas não deve ser usado em grãos moídos ou em pó. Aqueça o forno até os 60 graus Celsius. Coloque os grãos em uma assadeira e asse-os por 15 minutos. Deixe esfriar antes de guardar. Congelamento. É adequado para os grãos moídos e em pó. Mas também pode ser usado nos grãos inteiros. É só colocar o saco ou recipiente de grãos recém comprados no congelador por 3 dias. Deixe descongelar antes de guardar. Passe os grãos para recipientes à prova de gorgulhos. Depois de matar os insetos que possam ter se escondido. Passe os alimentos para recipientes de vidro. Metal ou plástico grosso com tampa. Os gorgulhos podem comer papel e plástico fino. Além de guardar todos os cereais, grãos e farinhas em recipientes à prova de insetos. Você também pode guardar açúcar, café e outros bens secos nesses recipientes se a sua casa for propensa a infestações. Coma os alimentos rápido. Para que os gorgulhos não tenham tempo de invadir seus alimentos secos. Compre os grãos e as farinhas em quantidades menores para comê-los rapidamente e não os deixe no fundo da dispensa por meses. Comprar a granel mais uma vez pode ser benéfico. Pois assim é possível controlar a quantidade exata comprada. Deixe as prateleiras da dispensa limpas. Os gorgulhos podem ser atraídos para sua casa se pedaços de comida, como farinha, cereal deramado ou grãos de arroz, estiverem espalhados pela dispensa. Mantenha as prateleiras limpas para que não haja nada que possa atrair os insetos. Uma vez a cada mês ou dois. Tire toda a comida da dispensa ou dos armários e aspire as prateleiras. Limpe o que for deramado imediatamente. Use ervas para deter os gorgulhos. Muitas plantas podem repelir esses insetos. Você pode usá-las na dispensa e nos potes de grãos para afastar os gorgulhos. Alguns exemplos de ervas que afastam esses insetos incluem folhas de louro, cravo, alecrim, pimenta do reino e dentes de alho. Algumas folhas de louro podem ser colocadas dentro de cada recipiente de grão. Farinha e cereal. Use as outras ervas nas prateleiras da dispensa. Ou eles podem mudar o sabor dos grãos. Tratando uma infestação de gorgulhos. Tire todos os alimentos dos armários. Ao descobrir uma infestação desses insetos. A primeira coisa a fazer é tirar toda a comida das prateleiras. Assim, você pode limpar tudo e ver o que está contaminado. Coloque todos os alimentos em um local. Como a cozinha. Enxague os grãos infestados. Inspecione toda a comida que estava nos armários ou na dispensa e veja se há gorgulhos ou sinais de infestação. Caso encontre insetos em grãos inteiros que possam ser enxaguados. Limpe-os e guarde-os. Os candidatos ideais para um enxago incluem arroz integral, cevada e trigo sarraceno. Coloque os grãos em uma peneira e passe-a na água corrente. Use a mão ou uma colher para agitar a luz. Fazendo com que a água enxague todos eles. Depois de enxaguar os gorgulhos. Ponha os grãos em uma assadeira e asse-os no forno a 60 graus Celsius por 15 minutos para matar os ovos e secar os alimentos. Descarte a comida infestada que não puder ser enxaguada. Muitos alimentos infestados, como farinhas e cereais, não podem ser enxaguados sem sofrerem danos. Coloque-os em um saco de lixo grande. Amarre bem e jogue fora. Tire o saco com os alimentos contaminados de casa imediatamente para que os gorgulhos não escapem e voltem a infestar. Jogue fora os alimentos infestados como o arroz se não se sentir à vontade enxaguando-os. Lave os recipientes contaminados. Depois de jogar fora os alimentos infestados, lave os recipientes com água quente e sabão para remover os ovos e larvas que podem ainda estar presentes. Passe-os na lava-louças. Se possível, aspire todas as prateleiras. Assim, você vai sugar os gorgulhos e remover a fonte de alimento deles. Limpe todos os cantinhos, rachaduras e reentrancias. Aspire também o chão da cozinha ou a bancada embaixo dos armários. Limpe embaixo de todos os eletrodomésticos. Os gorgulhos. Depois de infestar a dispensa. Podem passear por aí e explorar outras partes da cozinha se forem atraídos por outras fontes de alimento. É comum encontrar migalhas e restos de alimentos embaixo dos eletrodomésticos. Por isso é importante limpar esses espaços também. Puxe o fogão e a geladeira para frente e aspire bem a área atrás deles antes de recolocá-los no lugar. Limpe também embaixo do micro-ondas, da torradeira, do forno elétrico e de outros eletrodomésticos de bancada que você tiver. Troque os forros das prateleiras antes de devolver a comida para a dispensa. Os gorgulhos podem se esconder em lugares que você nem imagina. Incluindo embaixo de forros velhos nas prateleiras da dispensa ou dos armários. Para que a infestação não volte e para remover os ovos e as larvas. Tire o papel que estiver forrando as prateleiras. Jogue o papel velho no lixo imediatamente. Aspire e limpe as prateleiras antes de colocar outro forro. Você pode começar a devolver a comida não contaminada para as prateleiras depois de limpar tudo e colocar um novo forro.